Bom, hoje basicamente veremos alguns erros de... Eu ia falar que erros de gravação, mas eu diria erro nos episódios, porque não é bem gravado, é desenhado. É, é desenhado, né? É, pois é, é desenhado, é isso, é desenhado. Bom, hoje veremos alguns erros nos episódios de One Piece. Bom, eu não assisto muito One Piece, vai ser bem curioso pra mim, ainda mais quando se trata de erros e eu poderia crucificar todos e falar que eu desenharia melhor... Não, obviamente não. Mas veremos alguns erros nos episódios de One Piece. Então é isso aí, é isso aí, é basicamente isso aí. Bom, pra quem é curioso, igual eu, isso parece ser muito massa. Pra quem é curioso, parece ser muito massa também. Então vamos lá logo, porque eu tô muito ansioso pra ver algumas coisas de One Piece, ainda mais. Erros de One Piece. É um, cara, é um anime de mil episódios, deve ter erro pra caramba, né, velho, de animação. Bom, vamos lá! Começando... Ah, o Lega, esse aqui é do canal do Mugiwara, tá? Deixando bem claro. Opa, galera, esse aqui é mais um vídeo encontrando os erros dos episódios de One Piece. O primeiro vídeo eu vou colocar aqui no card, caso você não tenha assistido. Tá. Valeu. Esse primeiro erro aqui aconteceu no episódio 295. Repare na bermuda do Luffy. Oh, é o... É o carinha lá que tem a fuga que vira... Zela bicho, não é? Oxi. Oxi! É virar azul, preta! Caraca! É, acabou a tia. Episódio 53. Nesse erro, o bastão do Smoke simplesmente atravessou a mão do Dragon. Oh, o Dragon, o pai do Luffy, né? Olha aqui, ó. É o efeito da Smoke, cara. Não, isso é claro, isso aqui não é erro, cara. Isso aqui é Smoke, velho. Eu usou Smoke no Dragon, cara. Moleque, quem não percebeu o Smoke? O episódio 717. No final da luta do Kyrus versus o Diamante. Preste bem atenção. O Diamante tá bem aqui. Ah, esse é o Diamante? Pensei que ele era mais parrudo, mais fortão. Ué, cadê o Kyrus? E agora não tá mais. Cadê o Kyrus? Caraca, cadê o Mano ali? Esse aconteceu na abertura 16. Os dedões do pé do Luffy estão do lado errado. É só você olhar pro seu pra conferir. Mano, pera aí, eu não entendi. Calma aí. O meu dedão é errado? O meu dedão é errado? O meu dedão é errado? O meu dedo é errado? Pera. Não. Ué. Calma aí, mano. Oxi. Mano. Não, calma. Oxi. Tipo, ele disse isso aqui, né? Tipo, isso aqui. Porque o lado tá certo. 1, 2, 3, 4. É, tá certo. Ué. Mas. É só você olhar pro seu pra conferir. Mano. E esse aqui é o erro mais besta da lista. Só coloquei ele aqui pra mostrar que nem tudo é perfeito. Esse erro aconteceu naquele episódio que teve uma animação magnífica. Ép 982. O Queen tava aqui de boas cantando para a câmera segurando o microfone com a mão direita. E quando o Teik muda, ele tá segurando o microfone com a mão esquerda. Ah, esse é? Ele pode usar trocada a mão também. Ép 989. Pra quem não sabe, o Knemon tem a Fuku Fuku Nui. O poder dessa fruta é criar roupas. E como você já deve saber, quem come uma Akuma Nui é rejeitado pelo mar. Mas pelo que parece nessa cena aqui, os animadores esqueceram desse detalhe. Oxi. O cara tá nadando em danos. Mas ele tá no meio do mar. Mas ele tá no meio do mar. Não fizem o resto do corpo. Se tu não conseguiu ver, eu vou aproximar pra facilitar. Bem aqui, tá vendo? Dá pra ver o cenário lá atrás por baixo dele. Não desenharam essa do corpo do maninho, velho. Só aqui. E o último, precisei de dois episódios. O 999 e o 1.000. No 999. O Sobamese que tá levando um ataque do King. E com a pressão do golpe o óculos dele, acaba quebrando. Daí no episódio 1.000. Quando ele levanta dos espontos, o óculos tá em Takito. Cara, é o Sante, cara. É o Sante. Como muita gente passou a acompanhar OP por agora. Essa galera não conhece alguns erros famosos do anime. Então um carinha que sempre aparece aqui nos finais dos vídeos vai mostrar esses erros para essa galera. O Love? Quer pessoal? O Chavis vai mostrar esses erros para vocês. Primeiro é a cabeça de mato com duas bandanas. Quê? Quê? Como assim? Eu não entendi. A bandana tá no braço e tá na cabeça, é isso? Ah, é isso. O João não sabe multiplicar somente bandanas. Ele também consegue se multiplicar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara! É o poder de espadachim, não tem jeito, né, cara? O cara tá em todos os cantos. Sabe quem também consegue se multiplicar? O braço do Chantice. O Luffy voltou o braço do Chantice. Chega de multiplicar, Chantice. Agora vamos subtrar. E a vítima dessa subtração foram os dedos do Luffy. Três dedos só. O Luffy ficou com três dedos. A Magarete ficou com... Já resolviu ficar com três pernas. Mano! Isso aqui me parece ser uma cilada. Muito bom. Caraca! E esse aqui o Sandy ficou com a voz do Zouro. Quê? Caraca! É o Zé Morro! Teria sido o melhor em ver o Pelé. Ah, tá. Caraca! É o Zé Morro, tipo... Nunca nem imaginei que tinha isso, sabe? Tem outra parte também. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. E é isso aí, cara. É isso, é isso, tá ligado? O vídeo já acabou. Não é uma brincadeira. Mas, caraca! Eu não imaginava que tinha um Zé Morro tão bizarro assim, tipo, de voz. Tipo, terceira perna. Zouro clonado. Me parece, tipo, algo extremamente foda, eu diria, né, cara? Afinal, o Zouro... O Zouro pode estar em dois lugares. É o Zouro. Tá ligado? Ele se perdeu na cena, tá ligado? E aí ele voltou na cena. Ele falou, putz, mas eu já tinha me perdido. Aí ali na frente não era o Zouro. Era, tipo, o sózia dele, tá ligado? Porque ele se perdeu pra chegar na cena e chegou atrasado. Aí depois ele chegou. E bom, aí tá a justificativa de um dos erros. Do outro erro ali, das três pernas... Bom, ele fica meio foda, né? Mas... Ah, cara. Todo mundo é o que quiser ser, tá ligado? É isso, mano. Se a pessoa quiser ser o que ela quiser ser, ela vai ser o que ela quiser ser. E é isso aí. É isso. Você vai querer ter três pernas? Deixa eu ter três pernas. E esses foram alguns erros de One Piece que a gente assistiu no canal do Maguara. E foi.